Música Tens que ter força, acredito em ti Sai da forca e vive, falo só por ti Nunca te escondi, páginas rasgadas Dou ao mundo impuro, puras palavras Eres vinte a bater dentro das minhas artérias Pinto lições de moral, num mural de matérias Não é por mal, é para que aprendas, não te rendas Chega em frente, é com orgulho, porque no fundo Hoje tornei-me diferente, sumo A vida não é puta, sei que a minha não tem preço E a quem foda tua, mano, dá-lhe desprezo Quatro ciclos tem a lua, depois dá-se o recomeço Eu começo por baixo, mas se subir também deixo Só tenho um objectivo e desse nunca me esqueço Peço a verdade e a falsidade para comparar o peso Mais espaços que eu dou e assim não tropeço Nem toleiro atitudes de merda em excesso Peregrino a fazer horas no vale da morte Num caminho sem destino, pois perdi o meu norte Este calor forte corta-me a respiração Perdo contato e o contato com o meu guardião Bipolaridade temporal, perdi-me em nome e há com Sensidades à minha volta, nada mais geração Simplicidade fria e morta, estado de gelação Estou a rasca pela farsa que há na minha geração O coração me consome-te por inteiro o coração E já não somos a calma, só somos em pão Tetei, te gaste a alma, mas a tinta era sugada Deixei tags à parte da minha arte imaculada Vi que nada era capaz de pintar no interior Que a minha linha era abafada no bombar do cobertor E nem bocados de cor, fizeram bugs amor Porque chama sem calor, é como tinta sem cor Tenta chamar o meu nome sem a mente a fazer É com tanta falta de respeito entre nós Nem acredito num ambíguo que digo Não olho para o meu umbigo À procura de um sinal, se é antigo eu pinto A nossa vida é uma parede de cinzento Foi pintada, sempre a quis preencher Mas tu quiseste limpá-la, ouvi que estão a crossá-la Eu no fundo acredito, porque o ácido queimou-nos Como queimam os vidros Tentei, te gaste a alma, mas o que é pinto piu A cabeça tens de levantar, a nossa cor já sumiu E apesar disto tudo, sei que hoje sou coerente Ainda sonho com um show e eles na linha da frente Inquebrável corrente, que nos une me levará Agora luto pelo presente, deixo o futuro para amanhã Dar mais carinho à minha irmã dizer Um ame tá-me a me agradecer por tudo Que ninguém deu e ela dá para seguir os estudos Deixar de secas, morro, ou iros que me querem bem Para não bater contra o muro Vou-me adaptar ao mundo, pois ele assim não vai mudar Se não acreditar em mim, quem é que vai acreditar? Dezoito anos, muitos planos, mas ainda estão em canos A descer prega fundo, agora penso nos enganos E cada erro faz mais forte Alguém que me dê um trevo, para eu ter mais sorte Quatro folhas, quatro ventos, levam os meus pensamentos Uma escolha, dois para sempre, três chãos, contratempos Três chãos, contratempos Tens que ter força, acredito em ti Sai da forte e vivo e falo só por ti Nunca te escondi, páginas rasgadas Dou ao mundo impuro, puras palavras Vedo na casa